E aí, você que se liga no canal, seja muito bem-vindo a mais uma top aula de violão aqui do canal. Você que está começando nesse seu processo de solo, de ornamentação harmônica, fazendo aqueles acordes ficarem mais bonitos, querendo solar dentro dos acordes, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar três dicas sensacionais para você solar e tirar muita onda enquanto faz os acordes, para obter uma sonoridade absurda. Então, vem comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, muito rápido. Clique no botão inscreva-se, ative as notificações, deixe aquele mega like para me ajudar no crescimento do canal e também me siga no Instagram, rolando muito conteúdo sensacional de violão por lá. Bora para a aula. Bom, eu vou te passar três movimentos melódicos lindos para a gente fazer sempre que a gente estiver tocando um Si menor e indo em direção a um Mi menor. É claro que, a fundo, esse movimento melódico que eu vou passar no Si menor pode ligar o Si menor a outros acordes. Porém, eu vou sugerir o Mi menor, vai ser o exemplo que eu vou dar. Como que vai funcionar isso? A gente vai usar uma sequência que vai ser essa aqui, olha. Ré na balada. Si menor, Mi menor, Mi menor, e Lá. Até usando como exemplo aquela música sozinho, né, do Peninha, Caetano Veloso regravou. As vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Então, vai ser essa sequência. Então, vai ser essa sequência. Como que a gente vai fazer esse movimento? Vou fazer o Si menor na hora do Si menor e vou contar dois tempos. E grave isso, porque esses dois tempos que eu vou contar vão ser os mesmos dois tempos que a gente vai usar nos três movimentos de solo que eu vou passar. Então, a gente vai marcar um, dois. E vou fazer o seguinte movimento primeiro. Segunda corda, segunda casa. Toco e martelo na terceira casa. Olha, toco aqui na segunda casa. E martelo o dedinho aqui na terceira casa. Depois, eu vou fazer esse mesmo movimento na terceira corda. Toco na segunda casa, só que eu vou martelar agora na quarta casa. Vou tocar assim, olha. Tá vendo? Toquei na segunda e marterei na quarta. Vou fazer o mesmo movimento na quarta corda. Toco na segunda casa e martelo na quarta. Depois, na quinta corda, eu vou tocar na segunda casa, só que eu vou usar o mínimo para martelar na quinta casa. Assim, olha. Então, bem lentinho vai ficar esse movimento. E depois eu faço o Mi menor. Olha que efeito absurdo. Dando exemplo, Ré, Si menor. Um, dois. E vai para o Mi menor. Dando exemplo na música, olha como é que fica legal. É para tirar muita onda, tá? Porque você vai começar a desenvolver esse solo e vai ficar viciado. Não vai querer outra vida de tão maneiro que é. Vamos, então, para o segundo movimento. A gente vai fazer os mesmos dois tempos, né? Contar os mesmos dois tempos no Si menor. E a gente vai fazer esse movimento. Quarta corda, segunda casa. Toco e martelo na quarta casa. Só que agora a gente vai para a segunda corda, perdão. A gente vai para a segunda corda fazendo esse movimento. Claro que tem que treinar para ficar bonitinho e rápido, né? E a gente vai fazer isso depois daqueles dois tempos. Dando o exemplo, Ré, Si menor. Um, dois. E joga o Mi menor. Cheira muita onda, muito lindo. Dentro da música, vai lá. Não só não quero ser o seu dono. É que o carinho às vezes cai bem. Imagina isso debaixo do dedo. Você vai tirar muita onda. E além de tudo, é claro, vai adquirir uma habilidade para solo que a gente está tentando construir nesse momento. Ficar muito íntimo desse movimento de solo no violão. Vamos para a terceira melodia, então. Para o terceiro movimento de solo. A mesma coisa, dois tempos no Si menor. E a gente vai fazer um movimento mais aberto agora. Primeira corda, quinta casa com o dedo mínimo. Segunda casa. Segunda corda, quinta casa. Terceira casa. Agora na terceira corda. Quarta casa. Segunda. A gente volta na quarta casa. E volta na segunda corda, na terceira casa. Então, bem lentinho. E o movimento completo, já com velocidade e fazendo a troca. Olha que lindo. Dê. E se menor. Um, dois. E joga o Mi menor. Dando exemplo na música de novo, né? O que a gente gosta. O que a gente gosta é claro, que a gente cuida. O que a gente gosta é claro. O que a gente gosta. O que a gente gosta é claro. Então esses três movimentos de solo É pra você alavancar muito essa qualidade, essa habilidade de solar no violão E não é só solar, porque solar não é fácil Porém solar enquanto você toca é pra poucos E com certeza a harmonia, a qualidade da sua música vai subindo e decolando De uma maneira que você nem vai perceber Tá bom? Então espero que você tenha curtido a aula, curtido o vídeo Se gostou, deixa aquele like Venha fazer parte do canal A família está linda, o canal está lindo Conteúdos sensacionais todas as semanas Pra alavancar o seu violão do iniciante ao muito avançado Também te convido a me seguir no Instagram Tá rolando muito conteúdo sensacional de violão por lá E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Uma novidade sensacional Muita gente me perguntou, muita gente me pediu E eu lancei o meu tão esperado curso de violão online Com a minha própria metodologia, a MGPV O curso tá muito sensacional mesmo Vale a pena você conferir Se você ainda tem dificuldade de trocar os acordes De fazer pestana, de entender as harmonias Entender os campos harmônicos Ou seja, tá tudo mastigadinho nesse curso Pra você voar no violão Dá um pulinho na descrição do vídeo também Clica lá pra saber maiores informações Um grande abraço então E até a nossa próxima aula Tchau 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 Tchau